Olha só pessoal, a situação que se encontra aqui o transporte, para levar os pacientes para Fortaleza e trazer, encontrei aqui no Barro Branco, aqui próximo ao Moreira, e esse infelizmente faltou combustível, combustível pessoal, infelizmente é um descaso, a gente fica até triste por uma situação dessa que está acontecendo aqui no município de Itapajé, um transporte para levar pacientes para Fortaleza, para realizar consultas e exames, os pacientes, já não bastasse as dificuldades, já não bastasse a própria doença, e tem que conviver com esse tipo de situação, que ao meu ver é uma situação humilhante, é uma situação que não desejo para ninguém, olha só, estou no meio do nada aqui, no meio do nada, já está com mais ou menos 40 minutos, pela informação que eu obtive, já teve alguns taxistas, já levaram alguns pacientes, e a gente vai também aqui descer agora, para oferecer ajuda, para ver se de alguma maneira a gente pode contribuir, para que essas famílias, para que essas pessoas possam chegar o mais breve possível nos seus lares. Então, está aqui mais uma vez, mostrando mais uma vez a situação, a situação complicada, a informação, olha só, a informação que eu obtive, é de que, eu obtive com alguns pacientes, é de que a prefeitura disponibilizou apenas 130 reais, 130 reais pessoal, 130 reais de combustível, para uma topique, como essa, que deve levar mais ou menos uns 20 pacientes para Fortaleza, ter que rodar com 130 reais, tem que rodar 130 quilômetros para ir, mais 130 quilômetros para voltar, e rodar lá dentro da capital cearense, lá dentro de Fortaleza, nos hospitais, tem que fazer milagre, tem que fazer milagre com 130 reais de combustível, até a gente nem acredita, a gente fica sem palavras para o que está acontecendo aqui no município de Itapajé, mas especificamente aqui nessa área, dos transportes, das pessoas que precisam ir para Fortaleza para fazer algum tipo de exame na área da saúde, é lamentável.